Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Bom, você com os dois gols no sábado, chegou a artilharia do Flamengo junto com o Henrique, que é seu amigo. Como é que você vê aí, você ficou um tempo sem fazer gol, você pôde ajudar a equipe no sábado. Como é que você vê esse momento? Como é que você vê essa questão de estar empatado com o Henrique? Feliz, feliz pelos gols, pela vitória, do modo como foi. Não tem muita essa disputa entre a gente. A gente quer mesmo ajudar o Flamengo, obviamente que a gente está ali na frente para poder fazer os gols ou abrir espaço para outros companheiros. Eu tento ser esse jogador, não só depender dos gols para jogar bem, que tem ajudado muito o time, como o Bruno também e outros jogadores que vêm entrando. Então a gente espera que continue assim, que as vitórias continuem vindo. Gabriela, boa tarde. Boa tarde. Você, claro, teve uma passagem pela Europa, agora está chegando um treinador para o Flamengo, um treinador europeu. Algum jogador já chegou para conversar contigo? Como é que é o estilo dos treinadores europeus? Você já passou alguma coisa para a galera? Não, a gente não conversou muito sobre isso. Quando eu cheguei no Benfica, ele tinha treinado lá. Então, na época, teve uma conversa. Conversamos sobre ele, só foram coisas boas que vocês também estão vendo na internet. Todo mundo gosta muito do estilo dele, da pessoa que ele é. Então, a gente espera que ele venha logo, que a gente possa se encontrar e que as coisas deem certo para a gente. Boa tarde. Boa tarde. Sabe o que aconteceu? Uma coisa que ainda não tinha acontecido. O Diego Arrascaeta jogando um longo tempo junto. Daí você tinha o Arrascaeta pela esquerda, o grupo web que está indo indo para a direita. Queria saber como você se sentiu. O grupo de todos esses. Eu tenho uma qualidade muito boa. Fiquei feliz. Mudou um pouquinho o meu modo de jogar com eles jogando, até porque eu gosto de sair bem da área. Mas, como eles falaram para mim, a gente tem três jogadores que vão te achar ali na frente. Então, espera mais um pouquinho ali, que a bola vai chegar para você. Tive paciência. Eles também foram super bem. E a gente pôde fazer jogadas juntos. Eles podem me servir da maneira que eu gosto, em velocidade, vindo um pouquinho de trás também. E para a chance de fazer os gols. Então, como eu falei, depois do jogo é o sonho de todo o centro avante jogar com esses três jogadores que tenham qualidade imensa. Oi, tudo bem? Tudo bem. Queria saber com você o que você acha que muda no time agora, já que a gente vai ter o Coijar, que já se apresentou na seleção colombiana e o Arrascaeta também. Como é que você vê esse Flamengo para esse jogo tão importante? E saber se você acha que é o jogo mais importante do ano até agora. Eu acho que jogar no Flamengo todo jogo é importante. Não tem como a gente falar que isso é mais importante do que o outro, porque a cobrança é muito grande. A pressão entre nós é muito grande e está sempre ganhando. Então, eu acho que sempre o próximo jogo é o mais importante. Vamos sentir muita falta dos jogadores, obviamente. Mas também temos um elenco muito bom, jogadores que podem substituir a altura e vão fazer isso. A gente sabe que vai ser um jogo muito complicado, muito difícil. Mas estamos preparados para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, passar de fase. Gabriel, você já teve algumas oportunidades de jogar contra o Corinthians? Qual foi o clássico mais marcante que você já teve contra a equipe? Não entendi a pergunta. Qual foi o jogo mais marcante? Contra eles? Já ganhei duas vezes em Itaquera. Também teve uma com o Santos, que eu acabei fazendo gol. Essa com o Flamengo também foi muito legal, pelo modo que foi. que o nosso time foi muito bem, muito superior a eles. Eu acho que esses dois jogos lá foram muito importantes. Também tem alguns gols que eu fiz neles na Vila. Teve um 5x1 também, se eu não me engano. É muito bom jogar contra eles, contra uma grande equipe como a deles. A gente sempre faz grandes jogos, até pela característica deles. Espero que isso possa dar sorte para mim novamente. Boa tarde. O último jogo colocou mais de 600 passes. Foi um dos jogos mais bonitos, até, que se vê o time jogar na temporada. Você acha que esse estilo encaixa melhor mesmo com os jogadores que o Flamengo tem? A gente vê muito toque curto de primeira, tentando confundir a defesa. Você acha que um trio de meios e você encaixa melhor mesmo com o Flamengo? Eu acho que depende muito do jogo, das características do adversário também. A gente tem grandes jogadores ali na frente com características diferentes. Caliou que esses três jogaram juntos. Tem a característica mais de posse de bola, de enfiada para o centroavante, que era eu na ocasião. Mas também tem os jogadores de velocidade, como o Bruno Henrique e o Vitinho, que também vão se encaixar em alguns jogos. Então, acho que quem ganha com isso realmente é o Flamengo, é outra jogadora, que pode escolher a característica do time como ele quiser. Com o pós-de-bola ou também sendo mais rápido. Você não vai gostar da pergunta, mas queria saber o que você acha que acontece se o Flamengo não se classificava? Eu não costumo pensar nisso. Sou muito positivo, muito confiante. A gente tem um grande elenco, a gente tem uma nação que vai estar lá apanhando a gente. Então, esse pensamento não passou na minha cabeça. Eu estava na Inter de Milão e queria sair. E ele me ligou para eu ir para o esporte, mas a gente conversou muito breve. Acabou que não deu certo, fui para o rival. Mas depois ele me ligou também e desejou sorte para mim. E eu também agradeci ele pelo carinho, apenas que não deu certo. E agora pode ser que dê certo. A gente sabe que as coisas acontecem muito rápido. E a gente espera que ele possa vir logo, que ele possa estar com a gente. Enquanto ele chega, o Marcelo está aqui também apanhando a gente. E a gente confia muito nisso. Obrigado, Marcelo. Valeu.